Boa tarde a todos, bem-vindos, agradeço a presença de vocês. Eu sou o Fábio Salles, sou consultor de soluções da Openet. Para quem não conhece, a Openet é uma empresa de origem irlandesa. Ela provê soluções, software para soluções de suporte ao negócio das empresas, das operadoras. E eu vou tentar aqui dividir com vocês, durante os 30 minutos que eu tenho, a nossa visão com relação às mudanças nos sistemas de charging, às evoluções que vêm acontecendo, em função de uma nova realidade que vem sendo chamada de transformação digital. Então, a transformação digital vem sendo impulsionada por uma série de inovações, que são chamadas inovações disruptivas, que trazem ao mercado novidades, coisas que não estavam sendo previstas no mercado, causando uma ruptura, com maior benefício para o usuário, num custo reduzido e numa facilidade de entender a necessidade do usuário e que vem impulsionando cada vez mais essa transformação que a gente vem observando. Então, aqui eu tenho uma série de exemplos, não se resumem só a esses, mas a grande característica da transformação digital é justamente essa, a questão da velocidade com que ela vem acontecendo e a amplitude que ela vem tomando no impacto que ela vem causando no mercado. Então, já existe até um novo termo aí que é uberização, que é o exemplo do impacto causado pela Uber no mercado de transporte. Então, a transformação digital não se resume apenas ao setor de tecnologia e ao setor de telecomunicações, ela abrange muito mais do que esses setores. Então, as operadoras, elas têm que estar preparadas para essas mudanças que estão acontecendo. E isso exige não só a preparação de suas redes, mas também toda a forma de ver o negócio, os modelos de negócio que elas possuem, a própria estrutura organizacional, a própria cultura da empresa vai ter que ser alterada justamente para se adaptar a essa nova realidade. Então, muita coisa está mudando. E não só a questão do charging, que é o escopo aqui, que é o tema da palestra. Então, nessa nova realidade, a questão do senso de urgência é cada vez maior. Então, não se tem mais tempo para se discutir roadmaps, igual tinha no passado. Antigamente, você podia trabalhar com roadmaps para as suas soluções, para os seus produtos, roadmaps de um, dois e três anos. Hoje, não existe mais tempo para isso. Porque você não tem uma precisão, uma capacidade de estar prevendo qual vai ser a nova demanda, qual vai ser a nova inovação disruptiva que vai surgir. E também você não sabe qual vai ser a reação do usuário para aquela oferta, para aquela nova solução, aquele novo produto, aquele novo serviço que você vai estar oferecendo. E um outro aspecto muito interessante é que não existe mais tempo para grandes transformações. As transformações que as empresas vinham fazendo, projetos de transformação dentro do seu planejamento, de certa forma, acabam prejudicando o negócio, a velocidade do tempo de resposta para o negócio das operadoras. Então, nessa era, nessa realidade da transformação digital, tempo é algo precioso. E uma outra questão primordial, a questão de sobrevivência para as operadoras, não só para as operadoras, mas para todas as empresas dentro desse contexto de transformação, é justamente a capacidade de adaptação. Então, existem pesquisas no mercado americano que cerca de 40% das empresas existentes hoje, daqui a... em 2025, já não mais existirão, justamente por essa incapacidade de adaptação. Na Fortune 500, de 50 anos atrás, o tempo médio de vida de uma empresa era 75 anos. A Fortune 500, de 2016, o tempo médio de vida de 15 anos, e com tendência a cair. Então, quem não se adaptar, vai ser retirado do mercado, justamente por essa força, por essas pressões externas e internas no negócio. Então, quais são os principais objetivos da transformação digital? Primeiro, a questão da agilidade do negócio. A gente está falando da questão de tempo aqui, a agilidade do negócio é algo que vai ser um dos principais objetivos da transformação digital. A questão de capacidade de resposta e de desenvolvimento, tempo de resposta mais rápido e de desenvolvimento, também é outro objetivo da transformação digital. a intimidade com o cliente e a questão da eficiência operacional. Tudo isso está dentro de objetivos da transformação digital. E como o charging, os sistemas de charging estão dentro desse contexto? Mais do que nunca, a velha máxima de que se você não consegue tarifar, se você não consegue faturar um serviço, esqueça, é válida. Porque hoje, a grande quantidade de possibilidades de diferenciação, de ofertas é enorme na realidade das operadoras. E o sistema de charge se tornou o elemento central de rentabilização das operadoras. Não só na parte de rentabilização, mas também como market enabler. Então, tudo que vai estar disponível no mercado digital tem que ter uma forma de ser digitalizado, tem que ser uma forma de ser rentabilizada. e o sistema de charging é o elemento central de todo esse processo. Então, existe uma grande expectativa em cima dos sistemas de charging para atender essas demandas. Então, além das pressões externas, que são os concorrentes da internet, os over the top em cima das operadoras, ainda existem as pressões internas. Hoje, o comportamento do usuário está totalmente diferente. Está evoluindo cada vez mais. A gente tem uma penetração, uma alta penetração de dispositivos inteligentes. A gente tem uma alta penetração de serviços de banda larga de alta velocidade. A gente tem a internet das coisas. A gente tem a demanda do usuário para os serviços do ATT, over the top. A gente tem o usuário cada vez mais usando vídeo streaming. A gente tem o usuário com a demanda de ter o controle do seu autoatendimento, de ter uma interação de forma online com o operador. Então, todas essas pressões internas e externas vêm aumentando cada vez mais as expectativas dos sistemas de charging para estar preparado para atender, para responder a essas demandas. E uma outra questão também que faz parte do cenário de charging, principalmente naqueles mercados em que a penetração do serviço pré-pago foi grande historicamente, como é o caso do mercado latino-americano. as operadoras vêm investindo há cerca de 20 anos em sistemas de rede inteligente justamente para atender essa demanda do mercado pré-pago, que se resumia à questão de tarifar o serviço de voz. E de 20 anos para cá, essas soluções vêm evoluindo. E hoje existe um dilema para essas operadoras de fazer o balanço entre salvar o investimento feito até então em cima dessas soluções versus as limitações que esses sistemas hoje têm para atender às demandas da transformação digital. Então, como equilibrar isso é o grande dilema das operadoras que têm investido há anos e anos um sistema de rede inteligente que evoluiu para um OCS, para um Online Charging System, mas que hoje não tem a capacidade suficiente para atender todas as demandas da era digital. Então, quais são essas demandas? Quais são as características dos serviços hoje? Então, o serviço hoje para o usuário tem que fazer sentido. Ele tem que ter um contexto. Ele tem que ser oportuno. Ele tem que ser em real time. Ele tem que ser individualizado. Ele tem que atender à minha necessidade. Ele tem que ser acessível em qualquer lugar que eu esteja. Ele tem que ser aberto a ser adicionado features, novas capacidades dentro daquela oferta, daquele serviço. E ele tem que ser adaptável. Se ele não está atendendo à minha necessidade, a operadora tem que, de alguma forma, adaptá-lo para que seja atendida à minha necessidade. Então, no final do ano de 2015, a OpenNet realizou uma pesquisa com mais de 100 operadoras em todo o mundo. Nessa pesquisa, ela estava tentando identificar quais eram alguns aspectos da transição digital que essas operadoras estavam seguindo. Então, foi uma pesquisa realizada em todo o mundo. basicamente, 80% dos participantes da pesquisa pertenciam ao mercado mais desenvolvido, norte-americano, europeu e asiático. E uma das constatações que foi feita em cima dessa pesquisa foi que as operadoras, os entrevistados, estavam prevendo que em dois anos dados se tornariam uma commodity. Então, que por isso era necessário fazer uma forma de diferenciar o seu serviço. as operadoras não se podiam, não pode se resumir a um simples provedor de banda, a um simples pipe de dados. Então, a forma como fazer essa diferenciação é justamente através, em cima dos principais ativos que as operadoras têm frente aos seus competidores over the top. Então, que é a sua rede, que é a questão de ter a capacidade de entregar um serviço com qualidade e a partir da sua rede coletar informações do usuário, do perfil de consumo do usuário, do perfil de utilização do usuário, para aí sim desenvolver ofertas específicas, ofertas direcionadas para aquilo que ela conseguiu de insight de utilização da sua rede. Então, é um novo modelo de negócio que está partindo daquele modelo de um pacote de serviço de voz, dados e mensagens para um modelo de negócio baseado em ofertas, orientados a ofertas. E, através da sua relação transacional com os usuários, a operadora consegue capturar essas informações e criar as ofertas convenientes, propícias para aquele contexto. Então, além de simples pacotes, quais são as formas de diferenciar? Hoje existem algumas demandas para diferenciação nos planos de dados, como, por exemplo, dimensionar o plano de dados de acordo com o perfil de consumo do usuário. Então, você pode fazer um plano de dados de diversos tamanhos, você pode oferecer a possibilidade de uma velocidade mais alta naquele momento que o usuário está assistindo um vídeo streaming, você pode diferenciar suas ofertas por serviços, um serviço de homing, um serviço de Wi-Fi, um serviço de plano compartilhado, você pode fazer a diferenciação de acordo com o conteúdo, os over the top, os serviços over the top, a parceria com eles é uma forma excelente de fazer a diferenciação. E a questão do modelo de negócio patrocinado, então, a forma de você buscar patrocínios para fazer um serviço gratuito ou um serviço condicionado a ser gratuito de acordo com a audição ou a visualização de um comercial, por exemplo. E a combinação disso tudo, aqui eu dei alguns exemplos de demandas de diferenciação, então, a combinação disso tudo e o principal aspecto a ser endereçado o principal desafio dos operadores é fazer isso de forma ágil. Então, nessa pesquisa foram feitas algumas perguntas e essas perguntas foram pontuadas de 1 a 5. Nessa pergunta foi questionado qual seria o principal desafio para o ano seguinte, ou seja, para esse ano que a pesquisa foi feita no final do ano passado e foi identificado pelas operadoras como o principal desafio a questão de ter mais agilidade para fazer as suas ofertas, para entregar as suas ofertas, tendo um gerenciamento do ciclo de vida dessas ofertas mais curto, ou seja, podendo lançar cada vez mais ofertas num prazo de tempo cada vez menor. Em segundo lugar, como desafio, foi a questão da preocupação com a erosão, a perda de receita para os over-the-tops. Em terceiro lugar, a questão de como os sistemas legados iriam dificultar o processo de inovação nas operadoras. Em quarto lugar, como as operadoras iriam conseguir a necessidade delas de conseguir relevância frente aos seus clientes. Então, eu, usuário de dados móveis, quando estou assistindo um vídeo do Netflix, o provedor do serviço do Netflix tem uma relevância reconhecida pelas operadoras como maior do que a própria rede que está provendo aquele serviço. Então, um desafio para as operadoras é como ganhar relevância diante desse contexto. Num segundo questionamento, que era feito de duas perguntas, basicamente, foi perguntado quanto tempo hoje, em média, você, operadora, gasta para criar uma oferta e quanto tempo você acha que seria necessário para você atender a sua necessidade de mercado. Então, para 65% dos entrevistados, a criação de ofertas hoje leva mais de um mês, acima de um mês. E 63% dos entrevistados entendiam que isso tinha que levar até no máximo uma semana. Então, existe uma discrepância muito grande entre o que hoje é praticado em termos de tempo para criar uma nova oferta e a necessidade do mercado. E isso vem limitando as operadoras em ter mais opções, mais parcerias, mais conteúdos, mais ofertas. Então, a agilidade é a grande questão, o grande desafio das operadoras para uma transformação digital. Então, no ponto de vista da Openet, Time to Market, a melhoria do Time to Market, ela pode ser alcançada em diversos ângulos. Desde as aspectos funcionais de como a plataforma, as funcionalidades que a plataforma tem, até questões de arquitetura operacional e até mesmo na forma de modelo de negócio entre o provedor e a operadora. Então, do ponto de vista funcional, eu destaco duas características importantes no sistema de charge. O quão modular ele é, então, uma solução onde você tem a possibilidade de, em cima de um framework, escolher os módulos que vão fazer parte daquela solução, te dá uma maior agilidade, maior Time to Market. Então, você pode ter um módulo para gerenciamento do saldo do assinante, você pode ter um módulo para gerenciar suas ofertas, você pode ter um módulo para fazer o rating, você pode até mesmo ter um módulo para fazer policy, você pode ter um módulo para fazer notificação. Então, você tendo tudo isso modularizado de prateleira off the shelf, à medida que você vai precisando, você vai construindo e vai respondendo as necessidades do mercado. E um desses módulos que é o catálogo de ofertas com a interface amigável que ele possui e com a capacidade de reutilização de ofertas já realizadas, dos blocos de ofertas, com a capacidade de se fazer testes antes de lançamento e até ajustar alguma promoção de forma imediata, de forma rápida, uma promoção, uma oferta que não deu certo, é essencial para o time to market. Uma outra questão que diz respeito à arquitetura, ao desenho da solução, é que existe uma diferença muito, embora parece pequena, mas é grande, entre soluções que foram desenhadas para serem virtual e soluções que são, que podem ser implementadas no mundo virtual. Então, quando a gente fala de soluções que estão há muito tempo no mercado, que evoluíram de uma rede inteligente e hoje se tornaram um OCS, o momento em que ela nasceu lá atrás, há 20 anos atrás, nem se falava em virtualização. Então, ela teve que ir evoluindo e hoje ela é uma solução que consegue se adaptar ao mundo virtual, que é diferente de uma solução que já é desenhada desde o princípio para ser virtualizado. E toda vez que a gente fala de virtualização, a gente está falando de time to market. Então, por isso, tem relevância a questão de como o desenho da solução e a aderência dela à virtualização. A outra questão é o quão complexo, a reduzida complexidade para a integração. Então, uma solução de charge, dado o intenso processo de inovação, o intenso incremento de modelos de negócio, ela tem que ser de fácil integração. ela tem que ter capacidade de se integrar, de ter conectores, de ter interface, de suportar protocolos, preferencialmente de prateleira, off the shelf, para que, quando seja necessário aquela integração para a criação de uma nova oferta, para o desenvolvimento de um novo serviço, isso possa ser feito de forma rápida. E, por último, a questão do próprio modelo de negócio da estratégia comercial do vendor. Existem vendors que, na sua estratégia comercial, eles definem um core mínimo de funcionalidades para o seu produto e a estratégia dele é para ter um preço menor de entrada, de licenciamento e, à medida que novas funcionalidades são solicitadas para atender aquela operadora, o negócio dele é em cima de serviço, o negócio dele é em cima de customização. E o que isso impacta em time to market? Porque isso vai ter que ser customizado, vai ter que ser desenvolvido. Muitas vezes, isso acontece do outro lado do oceano por uma equipe de desenvolvimento que não sabe a sua língua, que não sabe as suas prioridades, que não sabe a sua regulamentação e que tem o tempo dela para entregar essa customização. Então, de certa forma, de uma forma bem importante, diga-se de passagem, isso impacta no time to market. Eu conheço operadoras que ficam presas ao vendor porque tudo é um change request que custa milhões e demoram muitos meses. Então, acaba que você fica dependendo desse modelo de negócio do seu provedor. Nesse questionamento, foi perguntado para as operadoras, foi elencado alguns aspectos do negócio da operadora e perguntado, nesses seguintes aspectos, se você tivesse a informação do usuário em tempo real, qual deles você melhoraria? Então, em primeiro lugar, foi a questão de desenvolvimento de novas ofertas. Então, se a operadora conseguisse identificar o comportamento do usuário em tempo real, ela conseguiria alimentar o sistema dela para criar uma oferta e desenvolver um produto de acordo com aquela informação. Em segundo lugar, a questão de alertas e notificações, que é bem óbvio, tem que acontecer em tempo real. A questão de serviços baseados em localização, que também, de certa forma, óbvio, se eu vou fazer um serviço que eu preciso saber a localização do usuário, tem que saber da localização na hora que ele estiver naquele local, então tem que ser uma informação em real time. Mas o que é relevante nesse questionamento aqui, é que todos os itens colocados para as operadoras receberam pontuação bem alta, o que indica que real time é uma necessidade no negócio das operadoras. e aqui eu não estou falando só de charge, eu estou falando de poder tratar a informação para fazer ações em cima dessa informação, desses insights de forma imediata. Perguntado para as operadoras qual seria o maior obstáculo para a transição para o digital, tiveram empatados em primeiro lugar o tempo, o longo tempo dos projetos de transformação dentro dessas operadoras, como exemplo, os projetos de transformação de bilho. Então, todas essas operadoras que estavam passando por um projeto de transformação, que estavam tomando um tempo muito longo, estavam sendo prejudicadas para fazer a transição para o digital. Em segundo lugar, o longo tempo e o alto custo para a adequação dos sistemas legados naquela transformação digital. Em terceiro lugar, a questão de CAPEX e OPEX, redução de CAPEX e OPEX. E em quarto lugar, que merece destaque também, o reduzido número de recursos de TI para tratar um número muito grande de projetos, que tem a ver com os três itens anteriores. Se você não tem dinheiro, você tem uma equipe reduzida, se você está com grandes projetos de muita complexidade, com muitas adequações, você acaba tendo uma redução da disponibilidade da sua equipe. Então, diante dessa visão, o que a OpenNet entende dentro das possibilidades de transformação para as operadoras, de estratégias, você tem diversas estratégias, a Big Bang, você transforma tudo, muda tudo que está lá, você tem colocar um charge na nuvem, você tem a possibilidade de adicionar soluções para tratar os use cases específicos, por exemplo, eu quero implementar o shared data na minha empresa, então, eu vou contratar uma solução específica para tratar esse caso de uso, ou eu quero implementar o Volt, eu vou contratar uma solução específica para tratar o Volt. E aqui, a gente acha que de maior benefício, diante das questões de tempo, de investimento, é você ter um charging de alta capacidade, um best of bread, com todas as funcionalidades que a gente está dizendo aqui, está elencando aqui como necessárias para a transformação digital, com a facilidade e a flexibilidade de integração com o sistema legado, você ter esse sistema de charging para tratar todo o serviço de dados, de pré-pago e pós-pago, preservando todo o investimento que foi feito no legado, deixando o legado continuar fazendo o que ele sabe que está fazendo bem ainda, que é o serviço de voz e à medida que esse serviço de voz for migrando da comutação por circuito, a forma tradicional para o IP, você vai fazendo uma migração parcial do legado para o novo OCS. Então, na nossa opinião, essa estratégia é a que faz mais sentido diante de todo o contexto exposto aqui de impactos nos projetos, nas demandas que estão sendo feitas, no investimento, na preservação do investimento, na questão de tempo de projeto. Então, no contexto de mudanças e evolução do charging, a gente identifica três principais drives de mercado que a gente apontou aqui. a questão da eficiência operacional, a questão do engajamento com o cliente, na experiência do cliente e a questão de time to market para ganhar agilidade. Então, esses são os três principais drivers de mercado para um sistema de charge que devem ser considerados. E, para finalizar, então, aqui algumas conclusões. Dados, muito provavelmente, vão se tornar uma commodity no curto prazo. O principal desafio das operadoras vai ser ganhar agilidade e é uma questão de sobrevivência. Os principais ativos das operadoras frente a essa competição, principalmente as empresas de internet e over the top, é justamente a rede, dentro da rede, está a capacidade de rentabilização, dentro da rede, está a capacidade de pegar a informação do usuário e traçar um perfil dele, dentro da rede, está a capacidade de entrega do serviço com qualidade. e a própria base de assinantes que é da operadora. Os provedores de serviços estão se movendo para um modelo de negócio centralizado em ofertas. As operadoras não podem esperar por longos projetos de transformação e nem podem deixar que os sistemas legados continuem bloqueando o avanço do seu negócio. e, por último, a questão do real time de extrema importância para o desenvolvimento de produtos. Então, agradeço a todos. Nós estamos aqui no estande da Abramete. Qualquer dúvida, estamos lá para conversar. Vocês fiquem à vontade. Dúvidas também podem ser enviadas para esse e-mail e agradeço a atenção de vocês. e, por último,